O programa Sudoeste Acontece está aqui na Avenida Engenheiro Washington Martoni, mais precisamente aqui na Passarela, que liga os dois bairros, o Jardim Planalto ao Alto Bela Vista. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância de se utilizar pontos seguros como esse para fazer as travessias sobre as rodovias. É muito comum vermos pessoas se arriscando ao atravessar a BR-491 por trilhos e atalhos que a própria população quem construiu. A passarela não é utilizada como deveria ser. Nesse trecho da rodovia, várias pessoas já foram atropeladas e tiveram ferimentos graves. Outras já perderam suas vidas. Muitas pessoas preferem deixar a passarela, que está logo ali abaixo, de lado, e arriscarem, passando por aqui, neste atalho que a própria população em quem fez. José Pereira, por que o senhor escolhe este atalho para passar ao invés de passar pela passarela? Aqui eu vou quem mora para cima, que achou que fizeram errado. Se fizeram para baixo, quem mora aqui não vai descer lá, para voltar aqui em cima. Então, acho que ficou mal repartido isso aí. Em setembro do ano passado, um adolescente de apenas 14 anos de idade perdeu a vida neste local, no KM2 da BR-491. O trágico acidente chocou a cidade e revoltou a população, que dias depois foi ao local e fiz vários protestos pedindo melhores sinalizações. Tem uma passarela aqui, porque fizeram uma passarela, puseram lá no meio do mato, para rato, barato e outros insetos. E aqui o povo do Alto Bela Vista, do Alvorada, do Tamaraty, do Jardim dos Hortensos, merecem uma atenção melhor. Então, nós necessitamos e precisamos de uma passarela aqui, o máximo urgente, porque do jeito que está, não pode ficar. Mais vida pode acontecer e pode vir mais pais de família e perder seus filhos. Hoje já se passaram cinco meses que o garoto Tales perdeu a sua vida, bem aqui nesse trecho da BR-491. As melhorias por aqui quase não aconteceram de lá para cá. Apenas uma pequena sinalização sonora e também uma câmera que foram implantados aqui neste local. Na época, nossa equipe de reportagens entrou em contato com representantes das Nascências das Gerais para falarmos sobre o que poderia ser feito naquele trecho para dar mais segurança aos pedestres que passam por ali. Eles disseram que um estudo iria ser feito para saber da possibilidade de implantar uma nova passarela no local. Ou até mesmo mudar a existente que tem mais abaixo para esse trecho, uma vez que o fluxo de pedestres é mais concentrado neste local. Mas até o exato momento, esse estudo não saiu do papel. Ana Divina, é normal a senhora atravessar essa rodovia todos os dias? É, quase todo dia, né? Sempre que eu vou no mercado, às vezes eu tenho que ir na igreja do outro lado, né? Que fica daqui. A gente atravessa aqui, ainda tem criança também. A senhora não tem medo de atravessar? Tem, né? Mas só que a gente presta mais atenção, né? Depois... E por que a senhora não usa a passarela lá embaixo? Porque é muito longe. Olha pra você ver, nós moramos aqui, né? Aí tem também o viaduto lá, mas até que você sobe e vai lá pra vir pra cá, fica longe. E se você for subir aqui, pra ir lá embaixo naquela passarela lá... Eu nem vejo a gente pra ver se é que é passarela lá. A senhora acredita que se colocasse uma passarela aqui, seria melhor para atender os dois bairros? Seria. Seria. Principalmente os dois bairros aqui, né? A Alvorada e essa bairra aqui, né? Por que você se arrisca atravessando por aqui, ao invés de passar pela passarela? É, porque o caminho da gente, que o acesso mais perto é esse aqui, né? Pra descer lá embaixo, lá é longe. A outra lá é mais pro lado de lá, né? Então, pra sair na rodoviária aqui é mais perto pra gente. Até pras crianças da escola aqui, ó. Ali, naves. Você acredita que se tivesse uma passarela pra vocês aqui, seria mais ideal? Com certeza. É mais prático, né? Melhor que se arriscar na pista aí, né? Na última terça-feira, a Nascença das Gerais realizou aqui na BR-491, no KM 1,5, mais uma edição do Pedestre na Via, com o objetivo de conscientizar a população a fazer uso dos locais seguros, como a passarela, para fazerem as suas atravessias de um bairro para o outro. Edson Boeges, para os estúdios do Sudoeste Acontece. Música 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 Música